Foi um teste pro coração do torcedor rubro-negro, mas deu tudo certo. Vitória venceu o Lanterna e saiu da zona de rebaixamento. Quarta já tem jogo pela Copa Sul-Americana, viu? Vitória precisando sair da zona do rebaixamento, encarando o Lanterna América Mineiro. Tá nas últimas, tem que fazer prevalecer o mando de campo. Fazer valer o mando de campo na arena onde o Vitória nunca perdeu. Mas tinha torcedor incomodado com o esquema de Mancini. Ele tá insistindo no 4-3-3, que eu acho que hoje não seria uma boa ideia ele ter entrado com esse esquema tático. Ele tinha que ter entrado com o 4-4-2. A ausência de Marinho também era assunto. Desfalque por causa de suspensão. Você tá tomando cartão amarelo, muitas das vezes, por besteira, por reclamação. Só que esse era o Vitória. Sem Marinho, com três homens no meio campo, o rubro-negro levou um susto logo no início. Chute de Maico. Mandou de longe e a bola passa muito perto do gol do Fernando Miguel. Bander deu a resposta. Mas o Vitória perdeu o William Farias machucado. Entrou o José Welleson. Minutos depois, olha aí a cabeçada de Mateuzinho que levou perigo. O balanço defensivo de defesa, ataque, tá muito ruim. Mesmo não indo bem o Vitória, é que marcou. Marcelo do meio da rua. Laço! Gol! Laço do Vitória! Que bola acertou o Marcelo! Eu dedico a minha família que tá torcendo pra mim. Que tá nessa hora de assistir, né? Mando beijo pra toda a minha família. Animação na arquibancada, rubro-negro na frente. Mas o América chegou duas vezes, hein? Alisson e depois com Maico. O acusamento, olha o gol! Pra fora! Ao primeiro tempo, se tivesse que sair um vencedor, teria que ser nós. Pelo que a gente produziu, pelo que a gente criou, as oportunidades claras. Veio a etapa seguinte, por muito pouco, o Cárdenas não marcou. Eu prefiro que ele dê o passe, mas como ele tava na cara do gol pra fazer, eu queria que ele fizesse. O gringo desperdiçou a oportunidade e deixou a galera preocupada. Um a zero é o placar que a gente fica, não é realmente apreensivo. Partida na metade do segundo tempo, um a zero, resultado perigoso. Mas o placar da Arena Fontenova mudou. Dois a zero, gol de David. Aí o Cárdenas, cruzamento pra área, pintou um gol! Gol! Gol do Vitória! O Mancini cobra muito essa chegada na área. E aí, quando eu vi a bola do outro lado, eu já lembrei dele sempre cobrando pra entrar na área. As coisas poderiam ficar tranquilas para o Vitória. Não ficaram. O time mineiro apertou e conseguiu descontar com Danilo Barcelos. Gol! O América Mineiro! Foram minutos finais de tensão na Arena Fontenova. O Vitória segurou o placar, mesmo não deixando uma boa impressão para a torcida. O que a gente tem que passar pro torcedor é que hoje a gente vive um momento, ou está vivendo um momento difícil, por isso a gente, às vezes, bota como foco a vitória. O jogar bem, o ganhar com folga, talvez não venha neste momento. Se faltou o bom futebol, os três pontos para deixar o time fora da zona do rebaixamento foram conquistados. Gustavo, foi bom pra dar uma respirada, uma aliviada, e quarta-feira agora tem Sul-Americana. Pois é, é hora de mudar a chave, mas antes de mudar a chave é bom aproveitar esse triunfo, aproveitar esse gostinho de vitória. São dois triunfos seguidos, um pela Sul-Americana, um pelo Brasileiro. E lembrando também, Tiago, que os gols saíram com dois jogadores da base do clube, o Marcelo e também o David, dois jogadores oriundos das divisões de base do Vitória. Destaca aqui, a gente está chegando ao finalzinho, mas dá para mostrar aqui que o gol saiu de uma jogada de lateral. Curioso a gente mostrar porque, olha só, a bola vai girar, vou até acelerar aqui rapidinho. A bola gira, vai com o Diego Renan, vai com o Kiesa, o Kiesa tenta puxar aqui para a esquerda. Cruzamento, bola espirrada, bola volta com o Cárdenas. E aí, o que o Vitória faz? Não está conseguindo, gira. Passou com o Ramon, passou com o Vitor Ramos, voltou para o ataque. E aí é que a bola cai no pé do Cárdenas e ele vai cruzar na segunda trave para a chegada do David, elemento surpresa, que correu mais do que o marcador dele para poder chegar sozinho até a grande área. Então, uma jogada trabalhada. É muito importante a gente frisar isso, né? Porque o Vitória, a gente está acostumado a ver muitos chutões, muitas ligações diretas, bola na diagonal para o Marinho, bola na diagonal para o Kiesa. Antigamente tinha o Dagoberto também, né? Mas a gente tem visto isso. Vitória tocando a bola, dá certo. O gol sai e ficou provado nesse gol do David na Fontenova. Lembrar que jogo pelo Brasileiro agora está no dia 7 de setembro contra o Atlético Mineiro fora de casa. Aliás, o Vitória tem três pedreiras. Atlético Mineiro, depois o Flamengo em casa, depois sai para jogar contra o Internacional. Exatamente.